Situação de Aru Parking, maneira turgente essa, dia 5 de outubro último, toma lugar um referêndum, pode ser empleado não de Aru Parking. É empleado não de Aru Parking, agana o referêndum aqui em Ferran Square, e depois de referêndum, logicamente, não recebeu resultado formal fora do mediador de governo, que manda sua qualidade como mediador de governo, uma certa parte da sua tarefa também, e nós temos aqui também o processo verbal para toda a gente ver, e eu quero dizer que o senhor Teo Cruz também tem uma cópia do processo verbal aqui também, que manda o mediador, que não está o referêndum ganhado. O que acontece? Depois do referêndum, Teo Cruz abenca um argumento com o mediador, pensando que tem um dia, que é uma pessoa que não está rivalizada, que aparentemente não está em tempo de prova, que é notado em direito de voto. Mais bonita. O mediador, se você está assim, ela comete um errore, então você, a pessoa não vai de voto, e ela contesta, o senhor Cruz, talvez sim. Mas o que acontece, tá, que o senhor Cruz não vai informar o mediador debidamente também, que são dois pessoas, que abençam a sala de referêndum para representar a gerença de Arubas, que são dois pessoas aqui, um, está jefe de administração, e outro, está jefe de carreira, e dois pessoas aqui, tampouco, não está em direito de voto. O que acontece? Se você for, agora, botou uma lista de 21 pessoas para voto, então está em 22, um, quando está aqui, está fazendo trabalho, aqui está em 21. Se verdadeiramente, o senhor Cruz está em sério, o presidente do mediador, o senhor Kiko, e dois pessoas aqui, tampouco não está em direito de voto, então está em direção de management, está em direção de departamento de administração, e não está jefe de carreira, que não está em direção de voto. O que acontece? É, agora e agora, tem 18 pessoas só para voto, como se 21 pessoas votam pro, e eu vou citar 1, está aqui está 10. Metade de 18, está 9. Plus 1, ainda vai para o referêndum. Mas nós não tem problema, que se nós temos um mediador, está em exterior, agora que não, está em 20 minutos aqui, porque é o dia 12 de setembro, segundo, está em rua, então ela avisa que ela vai ter uma reunião, que é partido na arriba, e é problemática aqui. Nós avisa que nós não tem nenhum problema. Quanto, está, tem a situação aqui, a nós está aqui, a gente está com a Paraná, o que é que é que está passando, sobre a nossa a cumprida o requisito, a nossa referenda, se o erro na hora cometido de parte arubas e o erro na hora cometido de parte mediador, esse aí não tem igual a coisa, a nossa referenda, se o erro a nossa impreva de alista também caminhada com Mitequeira e Nana, outro erro também que agora cometi e maneira até o cruz vista também da imprensa, turgente turgente tem o direito de afiliar no sindicato, nossa lei não permitia isso, até o mês por afiliar no sindicato, a maneira de expressar, pero não está turgente, tem o direito de voto, então esse aí de diferença que o Sr. Cruz, mestre, sabe? Então, nossa pessoa vai entregar por uma lista de todos os empregados que não trazem na companhia não está turgente, não está turgente, não está caindo o management, esse aí automaticamente não tem o direito de voto, então isso aqui é o que o Sr. Cruz não está compreendendo. É mais, não se precisa se você vai forçar um outro referenda, você vai perder todo, mas sobra você tem cinco dias que não tem o proof date também o sindicato, e agora não vai votar, não vai votar para o sindicato. Se você vai fazer um referenda não vai mais, be my guess, se o mediador me concedeu, mas não dá nenhum motivo para isso. vocês aí.